Jesus fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, o Teu Deus Ele é grande, Ele pode fazer infinitamente mais, amém? Você conhece o hino, o quão grande é o meu Deus? Louva o nosso Deus! O quão grande é o meu Deus? Cantarei o quão grande é o meu Deus? Que todos são o Teu, o quão grande é o meu Deus? Olha ali, o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz os seus filhos se alegrar, Ele é a própria luz, e as trevas vão, hoje escuta em mim, eu venho com Sua voz, eu venho com Sua voz, O quão grande é o meu Deus? Cantarei o quão grande é o meu Deus? E todos vão te ver, com grande é o meu Deus? E todos vão te ver, com grande é o meu Deus? Hm mas! fters as mãos, o que são as mãos, o começo do que tem, o começo do filho e te verei, no olhar deste mundo eu venho com o meu Deus? Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Ele é o Cordeiro e Leão Meu Leão, meu Deus, eu falei como grande é o meu Deus Todos vão te ver, como grande é o meu Deus Sobre todo, sobre todo o nome é o seu Tu agitou, tu agitou, tu agitou Como grande é o meu Deus Como grande é o meu Deus Como grande é o meu Deus E todos vão te ver, como grande é o meu Deus Agora sim O grande é o meu Deus Vamos lá O grande é o meu Deus A luta está difícil A luta está difícil O teu Deus vai entrar agora Crentes Crentes em Deus E você lhe dará a vitória Ele está falando aqui E ele é grande, ele é grande, ele é grande, ele é grande, ele é grande Ele vai tirar tudo aquilo que o inimigo está fazendo Ele vai pawris e cá E você lhe dará a vigilante, ele é grande, ele é grande, ele é grande e s't Loop O anjo meu, o meu Deus O anjo meu, o meu Deus